Olá, meus queridos alunos, aprendizes, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre a alquimia, né? Que é a alquimia? Que é o alquimista. O alquimista era aquele cientista leigo, entre aspas, que tinha o dom de transformação e transformava uma situação numa outra situação. A alquimia se processa nas plantas, nos remédios, nos alimentos, né? A maior alquimia da vida da gente, sem dúvida nenhuma, é processada na cozinha das nossas casas. Acho que a maioria da população que nos assiste ainda tem o hábito de almoçar, de jantar, de fazer bolo, fazer uma série de coisas gostosas dentro de casa. E o Paulo das Ervas não é diferente, todo mundo que acompanha a gente sabe que eu sou chegado numa boa cozinha, né? A gente faz doce, faz salgado, faz uma quantidade, muita coisa de coisas agradáveis. Algumas pessoas me puxam a orelha, né? Pô, o senhor está fazendo doce. E daí? Eu como doce. Pronto. Na minha casa eu posso comer da saúde que eu quiser. A minha família é uma família enorme, todo mundo come muito doce. Ninguém tem diabetes, ninguém tem colesterol, ninguém tem pressão alta. Ninguém se preocupa com a vida dos outros também. Isso daí é um grande remédio para a gente não deixar que a alquimia da vida prejudique a alquimia do nosso corpo. Em termos de vacinação, né? Todo mundo fala da vacina, um é contra a vacina, outro é a favor da vacina. Essa briga toda que a gente vem fazendo com relação à questão de vacinação. Como é que funciona o nosso aparelho respiratório? Não muitas vezes, poucas vezes vocês ouviram falar assim Ah, porque o fulano tomou uma friagem no pé e ficou gripado. Né? Quem já ouviu essa expressão aí vai dar risada, né? Começou o frio, calça meia, calça bota, calça luva, calça luva, enche a perna de coisa, prende toda a circulação do sangue e continua ficando gripado. Por quê? Porque o vírus da gripe, seja a influenza, seja o SARS, seja o H1N1, seja o Covid-19, ele entra pelo nariz, não é pelo pé. Entendeu? Até o cinegrafista deu risada aqui, porque ele também já viu falar que tem que calça meia, botar a batinha para não ficar gripado. E a gripe entra pelo nariz, tá? As nossas vidas respiratórias, de uma maneira bem simples, porque esse curso não é para formar médico, nem formar doutor, não é. É para você entender melhor como que é a sua relação com a saúde, tá? Ensenar você a conhecer qual é a reação do seu corpo. Então, o nosso aparelho respiratório, ele age exatamente aqui. É o nariz, garganta, olho, ouvido, boca, essa região que entra o ar frio, e muitas vezes no inverno a gente acaba ficando resfriado, porque entra muito ar frio no nosso nariz. Quem já me conhece há muitos anos, faz 40 anos que eu trabalho na área de saúde, e há muitos anos eu venho falando para as pessoas assim, quando chegou o inverno, aqueça aqui, ó. Eu falo assim, ó, tampa o nariz assim, ó. Faz uma massagemzinha assim no nariz. E você evita rinite, evita sinusite, evita resfriado, evita um monte de doença. Mantenha o nariz aquecido. Qual é a grande lição que a gente teve aí com a pandemia? Mantenha o rostinho aquecido, né? Põe a máscara para se proteger. Todo esse processo de proteção faz parte de uma alquimia natural do nosso corpo. Mas, em se falando de gripe, ter resfriado no nariz entupido, garganta enfermada, ouvido entupido, todo mundo reclamando que o ouvido está ruim, com um zumbido, com um monte de coisa, eu tenho aqui uma solução, né, que é um extrato de alho. Eu acho que eu já fiz alguns outros vídeos sobre o extrato de alho. Mas o extrato de alho, a gente toma, tá, é um negócio ruim de tomar pra caramba, uma colherinha de chá e coloca um pouco de água, tá. Aqui ficou uma preparação, um extrato de alho. Essa colherinha de chá, desse extrato de alho, com meio copo de água, ela faz uma vacina para proteger todo o seu aparelho respiratório. Desentope nariz, desentope ouvido, melhora a garganta, evita resfriado, limpa o pulmão, limpa os rins. Essa vacina de alho, ela é fantástica. Não vou beber agora, você está pensando que ia beber, né. Primeiro nós vamos conversar sobre ela. Como é que se prepara isso? Há mais ou menos 10 mil anos que o ser humano consome o alho como alimento e como remédio. Mas como remédio. Né, a gente não come salada de alho, nem come alho refogado, nem nada, né. O alho é um temperinho, é uma coisinha mínima lá que a gente usa na comida. Mas o alho, ele é um importante tratamento para as nossas vias respiratórias, tá. Ele é importante para tratar o nosso pulmão. Ele é importante para tratar os nossos rins. Ele estabiliza a nossa respiração. Dando condições para que a gente evite gripes e resfriado. Então, aprender a conhecer o alho é uma coisa assim, fantástica, que você deve ter esse conhecimento no dia a dia. A vacina do alho, ela, tem gente que chama de extrato, de tintura, não, mas é uma vacina mesmo. É um negócio para a gente usar um determinado tempo, se previne, né. Começo do inverno, vai chegar inverno agora, a gente toma a vacina do alho para ficar o inverno todo protegido. Nas mudanças de estação, quando vai de primavera para verão, vai do verão para o outono, do outono para o inverno, e sucessivas mudanças de estação, há uma energia concentrada em todo o planeta que mexe com a nossa estrutura corporal. Daí é a hora de usar a vacina, né. A vacina, ela é um preventivo que deve ser usado de maneira periódica. Então, uma boa forma de usar essa vacina, a pessoa pega então uma colherinha de chá, dessa delícia maravilhosa, que nós vamos dar para o cinegrafista tomar daqui a pouco, e misturando a água, e daí ele vai tomar isso. De manhã cedo, em jejum, tá. Primeira comidinha de manhã cedo, você bebe esse negócio aqui assim, passa 3 minutos, 4 minutos, parece que limpou tudo. Nossa, até o olho enxerga melhor. Tá, é maravilhoso a função do alho nas nossas vias respiratórias. E todo mundo quer saber o segredo, ah, chegou uma menininha que manda tomar suco, não vou mandar ela tomar suco. Então, achei que eu estou com medo de tomar suco. Não, 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 não tem medo de tomar suco. Eu sou corajoso, homem, corajoso que tremendo as pernas, tá. Eu não sou medroso. Essa vacina do alho que eu estou falando para você, dona Maria, dona Tereza, dona Lúcia, todo mundo que está assistindo os nossos vídeos, é uma coisa que você pode fazer na sua casa. Sabe daquele curso lá que a gente falou, transforme seu jardim numa farmácia? Agora a gente já pegou o alho da horta e vamos fazer então aqui a nossa vacina. Basicamente o processo é simples, tá. É, você pega o alho, eu vou começar a fazer para você. Pega um frasquinho, pode ser esse frasquinho de maionese mesmo que você compra, não tem problema nenhum, tá. Pega esse frasquinho, aí você coloca uma quantidade de alho, quem quiser comer alho pode comer também, não tem problema. Coloca uma quantidade de alho, bonitinho, descasqueia o alho para ficar limpo. Tá. A casquinha do alho, gente, é bom para fazer defumação. Quem é da Umbanda, Candomblé, Espírita, que gosta de fazer defumação, né. A casquinha de alho como defumação, ela melhora os fluidos da casa da gente. Eu não gosto muito de falar disso, mas às vezes a gente dá uma lembrada, né. Aí você coloca, aqui ó, meio potinho de alho. Daí nós vamos colocar água, água mesmo, água pura, tá. Isso aqui não vai álcool não. É uma vacina, então vacina é para criança, não pode por álcool. Aí você completa com água. Você completa com água. Eu esqueci de um detalhe muito importante, né. Mas não dá para se fazer ainda. Completou com água, aí você tampa, para evitar a entrada de bichinho. E você coloca no local onde recebe a luz do sol, tá. Eu acho que, eu não conheço o apartamento que você mora, a casa que você mora. Não conheço nada da sua vida. Mas é algum lugar da sua casa que entra raiz de sol na parte da manhã. Então você coloca essa solução, né, com 50% de alho, completado com álcool, para tomar sol. Isso a gente faz e deixa por de 10 a 15 dias no sol. Dependendo da influência do sol na sua região. Tem algumas regiões que é mais ao sul, né. O dia vai ficar mais curto e a noite mais longa. Quando está mais lá no Equador, o dia fica mais equilibrado. Quando está lá do outro lado, fica o dia mais claro e a noite mais escura. Então você deixa durante o sol, né, para que ele receba toda a energia solar aqui nessa composição do alho. Magnetizamos o alho na água e no sol. Lembra daquela colherinha lá que eu peguei e misturei no copo? Agora sim. Agora está uma delícia aqui. Cadê a menininha para tomar, né, não veio. O sabor não é ruim. Nem fiz careta, né. Quando a gente fala de tomar chá de alho, suco de alho, alguma coisa, as pessoas imaginam que é um negócio que não é gostoso. Não é ruim, não. Ele é gostoso. Depois eu vou deixar até o pessoal que trabalha comigo aqui experimentar. Imediatamente que você toma, você sente a descongestionação. Descongestiona aqui, ó. Nariz aqui, ouvido, tal e garganta. Essa vacina do alho, você pode fazer na sua casa. E a receitinha é simples, né. Vamos pegar uma receitinha aí para você estar fazendo isso na sua casa já na próxima feira que você for fazer. Compre o alho. Arranje uma vasilha, um frasco branco. Coloque 50%, né. Por exemplo, 100 gramas de alho e 100 gramas de água. 200 gramas de água. Até completar o vasilhame. Daí você marca a data. Eu esqueci de pegar a canetinha para marcar a data aqui. Mas a gente vai fazer sim. Marca a data que você fez. Deixa lá no sol. Durante 10 a 15 dias. E depois começa a tomar então. Uma colherinha de chá. E meio copo de água de manhã cedo, todo dia. Bom, com isso daqui, o que vai acontecer? Garantir a saúde do seu aparelho respiratório. Melhora a sua pressão arterial. Melhora a sua função cardíaca. Melhora a circulação do seu sangue. Melhora a sua função intestinal. Elimina gases. Elimina tensões do fígado, base e vesícula. Vocês vão ver muitas vezes eu falar sobre isso. Porque nós temos que trabalhar com os nossos órgãos em perfeita harmonia. A partir do momento que você aprendeu a fazer isso. Primeira semana a visita chegou na sua casa. Ai, aquela coisa gostosa que eu aprendi com o Paulo das Ervas. Vamos tomar, antes de tomar a cerveja aqui, uma vacininha de alho. E saúde, paz e prosperidade. E saúde, paz e prosperidade. Obrigado.